Hoje foram assinados acordos para a criação de laboratórios contra a lavagem de dinheiro em todos os estados do Brasil. Foram 13 novos acordos para expandir a chamada Rede Lab. Até março do ano que vem serão 43 laboratórios. A partir de agora, todos os estados brasileiros, sem exceção, têm laboratórios que vão permitir, através das ações dos seus órgãos de investigação, seja a Polícia Civil, seja o Ministério Público, apurar com rapidez e efetividade os crimes de lavagem de dinheiro. Então, portanto, agora todos os estados brasileiros terão este equipamento e terão um pessoal capacitado para, com rapidez, apoiar as ações policiais de investigação nesse ponto, o que, a meu ver, qualifica um avanço inestimável para o enfrentamento do crime organizado.